Música Neste domingo, milhares de pessoas foram até a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, mais conhecida como Beira Rio, para assistir o desfile cívico-militar de 7 de setembro em Porto Alegre. O tempo fechado no início da manhã não intimidou os porto-alegrenses a prestigiarem o evento, que pela primeira vez ocorreu na Avenida Beira Rio. Diante de um público de cerca de 5 mil pessoas, o governador Tarso Gerro e secretários de Estado acompanharam o tradicional desfile, que neste ano comemorou os 192 anos da proclamação da independência. Participaram grupamentos formados pelas Forças Armadas, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, órgãos municipais, escolas e entidades civis. Após a revista da tropa, o governador, juntamente com o comandante militar do Sul, General de Exército, Antônio Hamilton Mourão, e o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, hasteou o pavilhão nacional e as bandeiras do Rio Grande do Sul e da cidade de Porto Alegre, Em seguida, subiram ao palanque para assistir a passagem dos grupamentos. Desfilaram mais de 200 viaturas, incluindo os blindados do Exército, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Empresa Pública de Transportes e Circulação e da Guarda Municipal. O desfile, que tradicionalmente mobiliza alunos, professores, servidores e integrantes da comunidade escolar, levou para a avenida este ano 600 estudantes de 11 escolas de Porto Alegre. Música Obrigado.